Shelly News Toto Lingo Prada É assim Negru Banhado Braulio vai gostar do sabor DJ Work in Business Vem, sou bom assustar, sou bom assustar, sou bom assustar, já está Já está Só bom assustar, sou bom assustar, já está Tiro o Chugudu vai, mete o chugudu vai, 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 vai Tira o chugudu, mete o chugudu Mando moço, manda moça, manda moço, manda moça Toma lá, equipa assim, nunca que voltaste Toma, voltaste Tascala, bum, taraba, mataraste, bum Tira o chugudu, mete o chugudu Tira o chugudu, mete o chugudu Mando moço, manda moço, manda moço, manda moço Tascala, bum, taraba, mataraste, bum Tira o chugudu, mete o chugudu Quando o mena é bom, a Isabela é sempre volta Quando o mena é bom, a Isabela é sempre volta Quando o cabo é bom, a energia não vai à toa Tira o chugudu, mete o chugudu Hey, no Stair Let's go Tira o chugudu, mete o chugudu Tira o chugudu, mete o chugudu Díron-sô-gu-do sche! Transcrição e Legendas por QtS Vai, 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 vai Shelly News, do Tomingo Obrigado.